R.P. Notícia, apoio cultural, portaria inteligente Delfos, segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Soban, sua saúde é nossa alegria. Olá, está no ar o R.P. Notícia, hoje é terça-feira, dia 13 de outubro. E nesta edição você vai ver que polícia encontra e ouve o motorista acusado de atropelar e matar um ciclista no fim de setembro em Jundiaí. E você vai ver também. Preocupação com câncer de mama deve ser constante. Prevenção deve começar aos 40 anos, mas o autoexame deve ser feito antes. Aprender na prática um pouco sobre a futura profissão a ser exercida. Este é o objetivo de uma feira de tecnologia na FATEC de Jundiaí. E ainda, estudantes de Jundiaí estão na disputa por um protótipo da Tocha das Olimpíadas. Isso e muito mais em instantes, aqui no R.P. Notícia. Música Música Boa noite. A polícia de Jundiaí identificou o autor do atropelamento do ciclista e professor de Educação Física Luan Serra, de 21 anos. Motorista de um Paleo Weekend foi detido para depoimento. E o carro dele, que estava em uma funilaria na Avenida 14 de dezembro, foi apreendido. Luan foi atropelado na Rua 23 de Maio, no bairro Vianelo, no dia 27 do mês passado. E morreu na terça-feira, dia 29, no Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Motorista fugiu do local do acidente. Ele teria passado um sinal vermelho. O suspeito foi ouvido e liberado. Ele aguarda agora a convocação da Justiça. E vamos falar do balanço nas estradas da região, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. No sistema Anhanguera Bandeirantes, circularam, entre as zero horas de sexta e a meia-noite de ontem, 710 mil veículos. Nesse período, foram registrados 68 acidentes, com 41 feridos e uma morte. Já na rodovia Dom Pedro I, foram 633 mil veículos, com 21 acidentes, 12 feridos e uma morte. E na rodovia Constâncio Sintra, circularam 85 mil veículos entre sexta e segunda-feira. Outubro é o mês rosa do calendário. Isso porque uma campanha nacional incentiva as mulheres a realizarem a mamografia e se prevenir contra o câncer de mama. Se diagnosticado precocemente, a chance de cura pode chegar a 90%. Patrícia é um exemplo de que os cuidados com a saúde devem ser sempre levados a sério. Ainda jovem, descobriu um câncer na mama. Eu fiz o autoexame. Um dia eu estava em casa e eu já tinha mesmo essa rotina de tantas informações que a gente vem tendo, né? Bastante falado sobre a prevenção de câncer de mama. A história de Patrícia é um pouco diferente da maioria das mulheres, que seria enquadrada como propensa a desenvolver a doença. E por isso mesmo que o caso chama a atenção. Mesmo eu não tendo casos na família, quando eu descobri eu era nova, tinha 34 anos, amamentei bastante e mesmo assim eu fazia o autoexame. Num desses eu descobri. A mastologista Edna Maia esclarece que muitas pessoas acreditam ser mito. O fato do câncer estar ligado à demora para engravidar e para amamentar. Quando você atrasa muito a primeira gravidez, você passa a ter um número muito grande de ciclos com ovulação, que você está ovulando e menstruando. E deixa de ter uma proteção hormonal para a mama. Então é importante que ela engravide não tão tarde como está acontecendo ultimamente. Então, socialmente, nós estamos engravidando cada vez mais tarde. Ela destaca ainda que é muito importante que as mulheres estejam atentas à saúde e realizem o autoexame e a mamografia. Ela também ressalta que com a atual incidência de câncer em mulheres mais jovens, os cuidados devem começar ainda mais cedo. Quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa paciente. Melhor ela vai viver com menos alteração da qualidade de vida, com cirurgias menores, que é o mais importante. Para a especialista, a campanha desenvolvida no mês de outubro ajuda a disseminar a importância do cuidado com a saúde. A maior importância é porque você estimula o diagnóstico precoce. E para quem enfrentou o câncer, a doença parece bem menor do que o valor que a vida tem. O cabelo vai crescer, cresce até mais forte, mais bonito. Então, isso tudo é passageiro, o que não é a vida. Então, você tem que abrir mão de todos esses, até então, caprichos, porque em frente à sua vida, eu acho que isso tudo fica pequeno. Acho que a luta tem que ser pela vida. O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca corresponde a 25% dos novos casos de tumores por ano, representando uma estimativa de mais de 57 mil novos casos somente em 2015. Aprender na prática um pouco sobre a futura profissão a ser exercida. Este é o objetivo da Feira de Tecnologia da FATEC de Jundiaíque e que é aberta ao público. Até quinta-feira, várias atividades foram preparadas para a tradicional Semana da Tecnologia da FATEC de Jundiaíque. Nós temos três dias de palestras e workshops, tanto na parte da manhã, na parte da tarde e à noite. De manhã, como nós temos o curso de eventos, de ADS e de logística, as palestras e workshops são voltadas para essas três áreas. À tarde, para a gestão ambiental, que é onde tem o fluxo maior dos alunos dessa área. E à noite, novamente, as palestras e workshops se repetem para logística, ADS e tecnologia da informação. Oferecendo uma grande variedade de atividades, envolvendo profissionais de todas as áreas dos cursos da faculdade, os alunos e visitantes podem aprender na prática o dia a dia da sua profissão. Eu escolhi fazer essa oficina porque eu gostaria bastante de saber mais sobre essa área da qual eu vou participar, pretendo participar, saber mais sobre possíveis parcerias ou indicações. E aqui você põe a mão na massa mesmo, né? É a prática. Você acha importante isso? Eu acho bem importante, porque é um profissional que só sabe a teoria, não é um profissional completo, ele é um meio profissional. Com isso, eles podem ter uma observação, vêm profissionais fora da casa, não só os professores, que estão interagindo, que trabalham nessas áreas, então traz as experiências deles também. As atividades são abertas ao público e qualquer pessoa pode se inscrever. No site, qualquer aluno ou qualquer pessoa de fora que se interessar pelos assuntos, os workshops, eles podem se inscrever e comparecer nos horários das palestras de workshops. E as inscrições podem ser feitas no site, fatecjd.edu.br. A programação da semana também está disponível. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vê que a Prefeitura de Campo Limpo Paulista reduz o expediente de vários setores dos serviços públicos para evitar gastos. Voltamos em instantes. O prefeito de Campo Limpo Paulista, José Roberto de Assis, assinou o decreto reduzindo o expediente e a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais para diminuir as despesas operacionais e de custeio da administração. O horário de expediente no Paço Municipal e nas unidades administrativas da Prefeitura no período de 19 de outubro deste ano até o dia 31 de janeiro de 2016 será do meio-dia até as 6 horas da tarde. Ressalvados os serviços essenciais de natureza peculiar e os que desenvolvem as atividades contínuas, em especial a Guarda Municipal, Hospital de Clínicas e Ambulância, Cemitério, agentes de trânsito, fiscalização e manutenção ligados à diretoria de trânsito e escolas e creches municipais. Unidades básicas de saúde, farmácia, administração da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. O horário de expediente é das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Funcionários da limpeza do Paço Municipal e da Secretaria de Esportes, Junta Militar, PAT, PROCON, Posto do Correio do Botujuru, Administração da Promoção Social e Banco do Povo cumprirão o horário das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã aqui no RP Notícias. Apesar da nebulosidade, não há previsão de pancadas de chuva para as próximas horas. Confira os detalhes. Na cidade de Jundiaí, a quarta-feira amanhece com sol entre nuvens e assim permanece ao longo do dia. Segundo a meteorologia, não chove. A máxima é de 29 graus e a mínima de 21. Em Louveira, os termômetros oscilam entre 22 e 29 graus e também não chove. Já na cidade de Cabreúva, a mínima é de 17, a máxima de 28 graus. Segundo a meteorologia, apesar das nuvens, não há previsão de chuva. E na cidade de São Paulo, a quarta-feira amanhece com sol entre nuvens. E segundo a meteorologia, há previsão de chuva para o período da tarde. À noite, não chove. As temperaturas oscilam entre 18 e 30 graus. Hoje, terça-feira e dia do quadro, versão dos fatos, aqui no RP Notícia, com Reinaldo Basili. A regra do jogo está posta, mas o fim da novela pode ficar ainda muito distante e o resultado final da trama, imprevisível. Os artistas principais, de um lado, a presidente Dilma Rousseff e, do outro lado, o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha. Os dois têm um objetivo comum. E eu já digo qual vai ser. Semana passada, o Tribunal de Contas da União, e por unanimidade de votos, recomendou a rejeição das contas da presidente Dilma. Isso porque constatou, e por A e mais B, que as pedaladas fiscais realmente aconteceram. Dilma mentiu para o povo brasileiro e, por isso, corre o risco de perder o mandato via impeachment. Já Eduardo Cunha foi atingido pelo governo da Suíça e pela Procuradoria-Geral da União, que fizeram aí o fornecimento de dados e documentos para o governo brasileiro e mostraram que aquelas contas secretas que Eduardo Cunha disse que nunca existiram, existiram sim e receberam depósitos da propina do deputado Eduardo Cunha. E, por isso, ele corre o risco também de perder o mandato por falta de decoro parlamentar. O objetivo de Dilma e de Eduardo é um só. Ambos querem salvar os seus mandatos. E, curiosamente, estão ligados entre si. Porque, para conseguirem os seus objetivos, um vai depender do outro. E é por isso que agora se inicia uma grande batalha. Um não pode prescindir do outro. Dilma Rousseff precisa do Congresso Nacional para se livrar do processo de impeachment. E lá no Congresso, quem manda é Eduardo Cunha, já se sabe. Por outro lado, Eduardo Cunha depende de Dilma, porque precisa de uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. E lá, ao que parece, Dilma continua muito poderosa. Daí, então, fácil entender que surge, inevitavelmente, como solução para ambos, o famoso abraço dos enforcados. É o que eles estão costurando agora e sob os auspícios de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula cada vez mais envolvido e com seus filhos na apuração da corrupção. Agora é hora de ver quem tem mais café no bule. E o pior é que em qualquer cenário que se apresente como possível, o grande perdedor, no final de tudo, vai ser o povo brasileiro. E até a semana que vem. E a seguir, aqui no RP Notícias, a gente fala de esportes. Amanhã tem o paulista em campo contra o Nacional em Jundiaí. E você acompanha também uma reportagem sobre estudantes de Jundiaí que estão na disputa por um protótipo da tocha das Olimpíadas. Voltamos em instantes. Agora a gente fala de futebol, Copa Paulista. A derrota por 3x1 diante do Penapulense no último domingo, dia 11, em Penápolis, deixou o galo de Jundiaí em uma situação complicada na competição. A equipe do técnico Beto Cavalcante soma 5 pontos. Mesmo número do Penapulense, mas perde no saldo de gols. O líder, após a rodada do fim de semana, é o Rio Branco de Americana, que tem 6. E o próximo jogo do paulista está marcado para esta quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite, contra o Nacional no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. A arquibancada custa R$ 10,00 e a cadeira coberta R$ 20,00. Depois, o galo vai à Americana no dia 18, no domingo, quando enfrenta o Rio Branco, às 10 horas da manhã. Os jovens estão cada vez mais envolvidos com o espírito dos Jogos Olímpicos. Um grupo de alunos de uma escola de Jundiaí está na disputa por um protótipo da tocha das Olimpíadas. Estudantes do ensino fundamental e médio de todo o Brasil participam do desafio Rio Transforma com o revezamento da tocha olímpica. Cada escola pode inscrever uma equipe. Representando o estado de São Paulo, são apenas duas escolas e uma delas é de Jundiaí. O grupo, formado por 10 alunos do Centro Educacional SESI 179. Tive o conhecimento do concurso através da internet. Eu levei esse concurso para dentro da escola. Foi aceito, a direção da escola gostou e falou para a gente formular um grupo de alunos para estar participando. Para participar do processo seletivo, os alunos que são do ensino médio tiveram que recriar um modelo da tocha olímpica e publicá-lo para votação no site do programa. A gente teve que fazer uma tocha dentro de critérios que o regulamento passava. Um deles era não usar fogo de verdade. Nós escolhemos então fazer uma tocha pensando e usando materiais recicláveis, como por exemplo, garrafa PET, papel, toalha, entre outras coisas. Nós fizemos a tocha pensando no SESI e nas Olimpíadas. Tanto que nossa tocha tem as cores do SESI e o símbolo das Olimpíadas tem as engrenagens. Ele é feito a partir de engrenagens para representar que somos filhos de pessoas que trabalham na indústria, para representar nossa identidade da tocha. Sob a orientação da professora Maria Cláudia, o grupo agora pede que todos votem. Para ela, atividades extracurriculares são sempre válidas na formação dos alunos. Se ela traz esse tipo de projeto, que é extracurricular para dentro da escola, ela demonstra que o que a gente está passando de valores, ensinando respeito ao próximo, estar inserido numa sociedade global, está fazendo efeito. Então, para a gente é muito gratificante. Para votar, é preciso ter uma conta no Facebook e acessar o link. E a votação pode ser feita até o dia 26 deste mês no link desafiotransforma.com.br. O resultado sai no dia 6 de novembro. As 10 primeiras escolas na colocação ganham uma réplica da tocha olímpica e o primeiro lugar leva um kit Rio 2016 para cada aluno. O grupo está em contato com a Secretaria de Esportes e quer participar do revezamento da tocha quando ela passar por Jundiaí. Termina aqui o RP Notícia. Mais informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Jundiaí. 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 Jundiaí.